Olá, este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa em Uberaba e em todo o Brasil. E você também do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad. É o www.medinajazad.com Onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis, produtos amostra grátis. O produto amostra grátis você só paga o frete. Recebe o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse, site Medina Jazad. Neste você pode confiar. É coisa nossa. Suspeito é preso pela polícia militar em Uberaba. Um bandido em regime semiaberto é avistado pela polícia. Tudo aconteceu? Olha aí. No conjunto Uberaba, o cara tem 29 anos de idade. E cumpre pena em regime semiaberto já. É que eu digo sempre, traficante que é traficante, continua sendo traficante até o final de sua vida. No conjunto Uberaba 1, a polícia resolveu abordá-lo. Avistou aquele elemento, ele tentou se evadir. Mas a polícia conseguiu prendê-lo. Em uma conversa, ele tentou inventar umas historinhas do chapeuzinho vermelho, evidentemente, para a polícia. A polícia não acreditou na historinha que ele estava indo levar docinhos para a vovó. Lá na floresta. Em uma conversa mais amigável com ele, ele disse que estava comercializando o entorpecente. Ele dispensou a droga quando a avistou a polícia. Só que a polícia conseguiu localizá-la. Resolveu fazer uma visitinha com ele e a sua residência. Lá a polícia localizou ainda uma balança de precisão e mais entorpecentes. Moral da história, em regime semiaberto, agora ele vai cumprir em regime fechado. É, ele estava durante o dia, regime semiaberto, para trabalhar. E à noite, tirar um cochilo na cadeia. Só que agora não vai trabalhar mais durante o dia, né? Não vai vender mais os seus entorpecentes e sim passar o dia na cadeia, trancafiado, comendo o seu dinheirinho, né? E comendo os seus impostos que você paga. Seus impostos tão suados, né? Então tá aí. Lugar de bandida na cadeia, se alimentando com o nosso dinheiro. Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar uma visita, uma passadinha, umas pinceladazinhas no bairro Boa Vista. E vamos ficar sabendo o que está acontecendo no Boa Vista. Durante um patrulhamento pelo bairro Boa Vista, a polícia militar for abordada por algumas pessoas. A informação que os denunciantes passavam aos componentes da ERP que um determinado local tinha um elemento vendendo entorpecentes. A polícia se aproximou-se e deu um tempinho só de butuca, só olhando o movimento da biqueira. De repente, vem lá um casalzinho cantarolando a música do Chapeuzinho Vermelho. Chegaram até o elemento de 47 anos e comprou ali na biqueira uns entorpecentes para uso pessoal, para o consumo pessoal, né? Aí os policiais resolveram dar um chega para lá. Encostaram a barca e todo mundo desceram. Arma em punho, mão na parede, pernas abertas. A mulher, evidentemente, que abriu as pernas, mas fora revistada por uma policial feminina. Aí a casa dos usuários e do traficante caiu. O usuário, evidentemente, que saíram cantarolando, isso vai servir aí para testemunha mesmo, né? Que foram lá comprar a droga do traficante. Agora o mais, mais surpreendente, que o traficante tem 47 anos, ao avistar a polícia militar, ele resolveu jantar o craque. Ele resolveu jantar as pedras de craque. Ele comeu várias pedras de craque, antes que a polícia chegasse até ele. Mas é o hominho que comeu craque, viu? Mas comeu craque à vontade. E no engole aqui, engole ali, engole aqui, engole ali, ele deixou algumas pedras cair ainda. Mas ele comeu bastante pedras de craque. Não conseguiu comer todas. Ele tem 47 anos de idade e já é um traficante conhecido da polícia. Agora, resta saber se essa prisão vai educá-lo. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Vai sair da cadeia e vai comercializar novamente. Para você, que é usuário, ir lá degustar a droga dele. Para o seu filho, aquele bandidozinho, ir lá comprar a droga dele. É. Porque o cara que é usuário, ele vai ser usuário aqui em qualquer lugar da parte do mundo, ele vai ser um usuário, né? Olha, se você não fez ainda uma visita ao site Medina Jazade, é hora de você fazer uma visita. O nosso site é o www.medinajazade.com No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete. E recebe o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora, evidentemente. E não vai pagar mais nada por isso. Você está esperando o quê? Faça uma visita agora e dá uma prestigiada aos nossos colaboradores no site Medina Jazade. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Ainda em Uberaba, a mulher, cansada de apanhar do marido, cansada de ser saco de pancada, resolveu dar uma umbasta na situação. A mulher, segundo ela, um relacionamento de 20 anos. E cansada de apanhar, cansada de entrar no cacete, ela chegou e disse, não quero mais. Chega! Não quero mais viver com você. Pra mim agora, chega. Ponto final. Ponto, ponto final. Ele saiu ontem de madrugada, por volta de uma hora da manhã. Ele invadiu a casa da ex-companheira com uma peixeira desse tamanho. Uma peixeira de açougueiro. Invadiu a residência, dizendo, agora vou beber o seu sangue. Agora vou matá-la. Agora vou executá-la. Ela resolveu dar o pinote. A mulher resolveu dar o pinote. Ela saiu em desabalada carreira de dentro da residência e pegou a rua. Chamou a polícia militar, que rapidamente a ancorou na porta da residência. rapidamente a viatura ancorou na porta da residência da mulher. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O ex-marido Valentão, com a peixeira nas mãos, fugiu. Fugiu, desapareceu. Não quis peitar os policiais. Os policiais tinham que pegá-lo e descer-lhe o burralho. Mas descer-lhe o cacete. Gosta de bater em mulher? Então tem que apanhar da polícia. Por praxe, tem que apanhar da polícia. Ele, a mulher, chegou, disse, estou cansada de ser seu saco de pancadas. Chega! Basta! Não quero mais viver com você. Ele revoltado, atordoado, disse, Se não vai viver comigo, não vai viver com ninguém. Eu vou matá-la. E ontem, de madrugada, invadiu a residência da mulher para executá-la. A mulher não teve outra. Saída pela esquerda, deitou o cabelo e chamou os homens. O vagabundo, o canal espancador de mulher, não resolveu esperar a barca, não. Porque a barca ia vir furada para ele. A barca ia vir furada. O camburão ia vir furado para ele. Os homens colocaram o pé da barca e disse, arrumaram o cinturão e disseram para a mulher, Cateu, valentão. Na hora que a viatura, a barca encostou na residência da mulher, Os homens já colocaram o pé para fora da viatura com o cotunão e disseram, Cadê o valentão? Deram uma balançada na cinta. Cadê o macho? A mulher disse, ele fugiu. É, ele queria beijinho, beijinho, pau pau, né? Isso aí. Sabe onde que foi fazer, beijinho, pau pau? Longe da polícia, viu? Parabéns para a polícia militar que ancoraram rapidamente na residência da coitada da mulher, que era saco de pancadas. Olha, gente, esse é o programa Medina Jazad, e eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Olha, os policiais ainda em Uberaba, no bairro Estrela da Vitória, fazendo um patrulhamento, de repente avistaram um elemento em atitude. totalmente suspeita, opa, ou totalmente suspeita. A atitude totalmente suspeita. Os policiais disseram, por que não? Por que sim, por que não, por que não? Vamos abordá-lo. A polícia ancorou a viatura e... Vamos dar geral. Não encontraram nada com ele. Vamos até a residência. Não encontraram nada. Ele diz, tô limpeza, tô limpeza. Ô, seu policial, tô limpeza, não tem nada aqui, seu policial. Aqui tá tudo limpeza. Os policiais resolveram trazer o cão farejador. Aí o cão farejador chegou. Mas de novo, mas de novo. Eu tava lá tirando um cochilo na viatura. Eu tava lá tirando um cochilo na viatura. Vocês tiveram que me acordar no meu cochilo pra ver se eu encontro droga aqui na casa desse bandido. Aí o cão disse, mas vocês não sabem fazer nada. Isso é o cão dizendo para os policiais. Deixa, deixa aí, abre caminho que eu vou resolver esse problema. Abre caminho que eu vou resolver esse problema. E o cão, ó... Opa! Tá aqui. Pegaram 144 papelotes de maconha. 144 papelotes de maconha. A polícia encontrou com o traficante do Estrela da Vitória em Uberaba. Graças a Deus, graças a Deus, foi o cão farejador, o policial, o cão que encontrou. O cão tá com raiva dos policiais, dos militares. Porque tem que acordar, ele tá tirando um cochilo lá na viatura, dormindo de boa. Tem que acordar, vamos lá trabalhar, menino. Aí ele sai nervoso da viatura, ele chega, põe o pau pra quebrar, viu? Ele já sai nervoso da viatura. O cachorro, o cão farejador, que tem que chegar... Opa! Tá aqui! Aí o cão disse, ó... Vou dar uma aula aí pra vocês, aprender a farejar também, ué, né? Excelente trabalho do cão farejador da polícia militar. 144 papelotes. Que barba, paridade. Isso no Estrela da Vitória em Uberaba. Olha, se você não fez ainda, faça uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com. Onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis. Você só paga o frete e recebe o produto em qualquer parte do Brasil. Onde você estiver, através dos correios ou de uma transportadora. Nesse aí, ó, você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. A Polícia Federal fez a prisão de uma suposta, suposta enfermeira. A cuidadora de idosos foi apontada pelas investigações como a profissional responsável pela aplicação de imunizante a empresários do ramo de transporte em BH, ou seja, em Belo Horizonte. Semana passada, tinha uma movimentação de pessoas tomando vacina em uma garagem de ônibus. Alguém resolveu chamar a polícia antes. Essa pessoa ligou para uma outra pessoa dizendo. Essa pessoa é responsável pela aplicação de vacinas em Belo Horizonte. Vocês estão aplicando vacina agora à noite? Ah-ah. Agora à noite não, tem isso errado. Não, mas aqui ao lado do meu prédio, tem uma garagem de ônibus e aqui estão aplicando agora vacina. Ah, é? Aí já comunicaram o fato à polícia e à guarda municipal. Quando a guarda municipal e à polícia chegou, já não tinha mais nada. Já tinham dado no pinote. A polícia não encontrou nenhum vestígio de vacina. E sim de soro. A PF, a Polícia Federal, entrou no caso. Ontem aconteceu a prisão da suposta enfermeira. Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas. Ela está em cana. Ela está enjaulada. Se ela for condenada. Ela pode pegar até 15 anos de cana. Por falsificação, corrupção, adulteração e outros bichos mais. Falsificação ideológica. Aquela coisa toda, né? Quando ela fala que é enfermeira, e na verdade não é enfermeira, ela está se passando por uma profissão que ela não tem. Ela está enjaulada. O barato saiu caro, sabe por quê? Os empresários do ramo de transporte em BH pagaram 600 reais pela uma suposta dose. Pela uma suposta dose que não... Pode ser um soro que eles tomaram. É. Pode ser aí uma água que eles tomaram, digamos assim. E nada de vacina. Agora, se eles quiserem ser realmente vacinados, vão ter que entrar na fila do SUS. O barato saiu bem mais caro, não é isso? Gente, muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanhou e você que vai acompanhar o nosso programa. Este é o programa Medina Jazade. E eu sou jornalista, Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Faça uma visita agora ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. No nosso site você encontra centenas de produtos, produtos à mostra grátis. E recebe na sua casa, através dos correios ou de uma transportadora. E o produto à mostra grátis, você só paga o frete mais nada. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim, pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade.